É lindo ser diferente, caminhando a longos e às vezes a curtos passos, me deparei e me deparo ainda hoje com muito ódio e intolerância com as diferenças. Já senti na pele algumas vezes o que é ter tudo de bom em você deixados de lado pelo simples fato de algo não condizer com as regras seguidas. Já ouvi tantas coisas pesadas que vinham mascaradas de amor e ajuda. Coisas que para mim eram e ainda são tão contraditórias, mas que não vem ao caso. E em meio a tantos pensamentos e as sensações não tão boas, me peguei me auto-questionando algumas coisas. Será que não estou fazendo o mesmo com o outro? Será que não estou repetindo os mesmos atos que tanto me feriram? Na desculpa de estar defendendo minhas ideias e sentimentos, posso estar invadindo a verdade do outro. E querendo ajudar, posso estar machucando. Percebi que ao tentar fazer valer a qualquer custo a minha certeza, me empodero de uma verdade que não é minha de fato. E estou sendo com ele o mesmo ditador que tanto temia nos outros. É uma troca diária de auto-verdades e de ofensas com o único motivo de aliviar o próprio peso destacando o do outro. Um amigo que tanto amo me mostrou que somos diferentes e que mesmo assim nos amamos, respeitamos e nos apoiamos. Muitas verdades não batem, mas as principais sim. O sentimento mútuo e a de que Jesus é amor e que mais nada interessa. Algo, agora, escrevo a você com o peito aliviado, pois sei que não devo guardar mágoas de ninguém pelo que me foi dito. Afinal, era só mais uma verdade sendo defendida. E acredito que sim, posso dizer minhas verdades, mas para quem as quer ouvir. Jesus só carregou amor, respeito e compaixão pelo caminho. Nada mais. Uma ótima noite e que Deus nos abençoe com o ar da serenidade, com a luz da compreensão e o sentimento da paz, para que possamos conviver cada vez mais unidos em nossas diferenças. Um abraço bem apertado com o cheiro de carinho do seu amigo das noites, Leo Santos, canal O Despertar.